Sofro calado na solidão Guardo comigo a memória do teu vulto em vão Eu fui tão bom pra você E o resultado desilusão O dia passa, a noite vem A solução desse caso eu cansei de buscar Eu vou rezar pra você Me querer outra vez Como um dia me quis Quando a saudade apertar Não se acalhe comigo Pode me procurar